Não, a princípio assim, pela análise ali dos bombeiros, né, foi um curto-circuito, né, começou na casa da sogra, na frente provavelmente, eles não sabem dizer como ocorreu, mas pode ter sido pelo ventilador, micro-ondas, alguma coisa ali que fechou esse curto, né, e acabou afetando a casa da minha sogra e a minha lá no fundo, lá, né, que eram duas casas no mesmo local ali, e acabou, né, não deu tempo de salvar muita coisa, né, deu tempo de tirar a filha e a sogra ali, graças a Deus que não teve nada mais grave, né, o resto como vocês podem ver no vídeo é mais bens materiais, né, isso aí a gente recupera de novo. Olha, no momento mesmo que como tu vê aí, precisar fogão, geladeira, roupa, né, roupa pra mim, roupa pra esposa, pra minha sogra, né, doação também, quem puder doar material pra construção também, cimento, areia, brita, toda ajuda possível aqui, né, poder doar e vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido no momento, né.